Faz tempo, faz muito tempo que você não me adora E ajoelhada em oração, você nem chora A intimidade daqueles dias já se foi Faz tempo, era tão lindo ouvir sua voz Entoando louvor Não há motivos para se calar, pois se alguém te machucou O que eu tenho contigo é bem maior que tudo que se passou Filho escuta, eu te trouxe aqui para falar sobre algo sério Quero te levantar daí e revelar os meus mistérios Eu vou deixar muitos confusos com o que vou fazer Então levanta Enxuga essas lágrimas dos olhos E segue em frente Na tua vida eu me revelo com poder Eu estou presente E quando ninguém esperar Eu vou aparecer Eu vou te ousar Te erguer do pó Tá tudo em dobro Como fiz com Jó E muitos já confundidos Sem nada entender Vão perguntar o que aconteceu E você vai dizer É mistério de Deus Eu era um esquecido Deus me acolheu A minha vida agora é dele Vou dizer a este mundo Que só ele é Deus Deus vai devolver a unção que você tinha Vai restituir o poder daqueles dias Ele não aceita te ver assim ferido Tentido És um investimento de Deus Deus vai te envolver como antes fazia Você voltará a sentir alegria Deixa alguém dizer que você já morreu O dedo dele apontou pra você Nunca deixarás de ser O Nazireu de Deus Filho, escuta Eu te trouxe aqui para falar sobre algo sério Quero te levantar Quero te levantar e revelar Os meus mistérios E quando ninguém esperar Eu vou aparecer Eu vou te ousar Te erguer do pó Tá tudo em dobro Como fiz com Jó E muitos já confundidos Sem nada entender Vão perguntar o que aconteceu E você vai dizer É mistério de Deus Eu era o esquecido Deus me acolheu A minha vida agora é dele Vou dizer a este mundo Que só ele é Deus Deus vai devolver a unção que você tinha Vai restituir o poder daqueles dias Ele não aceita te verá se ferindo Ele não aceita te verá se ferindo Detido És um investimento de Deus Deus vai te envolver como antes fazia Você voltará a sentir alegria Deixa alguém dizer que você já morreu O dedo dele apontou pra você Nunca deixarás de ser Escolhido de Deus Escolhido de Deus Nasci eu de Deus Escolhido de Deus Escolhido Ele te escolheu 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 Obrigado.